O bandido tentava atravessar a fronteira com essa caminhonete furtada. Ao passar pela aduana, a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. Em vez disso, ele arrancou com o veículo sentido Paraguai e bateu em vários carros. A caminhonete só parou porque os policiais atiraram nos pneus e o motorista perdeu o controle. No meio da confusão, os veículos que estavam aqui atravessando a ponte, indo e voltando do Paraguai, abriram espaço com medo de tudo que estava acontecendo. A caminhonete, junto com o bandido, acabou prensando um mototaxista naquela grade e o deixou bastante ferido. Sérgio Vieira voltava do Paraguai. A moto ficou bastante destruída e ele machucou a perna. Não estava voltando do Paraguai. E aí? E aí eu escutei os tiros de longe, tentei ir para o lado da grade para desviar que os carros estavam muito e o cara foi para cima, desviou do outro carro e imprensou na grade. Com a moto e tudo. Não vi nada porque daí quando eu vi já estava no chão já e a moto em cima de mim. O motorista da caminhonete foi preso em flagrante. É um paraguaio de 23 anos, morador de cidade do leste. Ele disse que pegou o veículo em Foz do Iguaçu, próximo à ponte da Amizade e receberia dois mil reais para atravessar a fronteira. É roubado mesmo. Eu não sei. O cara me quis custar dois mil reais para passar mesmo. E quanto você receberia para passar o carro? Amanhã, uma hora que me dou para passar mesmo. Corrido do acendamento para passar. É a primeira vez que eu fiz isso, porque necessitava dinheiro. Dei ordem de parada para o condutor e o mesmo não atendeu e acelerou e quase que passa por cima de um colega que estava logo na frente. E depois disso saiu batendo nos três ou quatro veículos. O colega deu um tiro no pneu para tentar segurar, porque ele estava oferecendo risco a todo mundo. Bateu em vários veículos e só parou quando atropelou um motociclista. Primeira vez que eu vim voltar, não volto mais. Ficou com medo? Com certeza. A decepção foi grande. Aliás, não só na fronteira. O perigo, ele acontece em todas as rodovias brasileiras. Essa rodovia, a 277, que liga aqui Curitiba à fronteira Foz do Iguaçu, já foi notícia várias vezes aqui no Balanço Geral Curitiba. Assalto contra os sacoleiros, ônibus que são abordados na rodovia pelos piratas, os assaltantes piratas da estrada aí, tem que bater de frente mais com esses caras que estão tomando conta das rodovias brasileiras.